A tecnologia está ajudando no monitoramento e controle de doenças nos bananais de Luiz Alves. Os bananicultores estão usando drones durante as avaliações. Confira na matéria. Mal do Panamá. Doença causada por um fungo que atinge as plantações de banana, tornando a área improdutiva para a produção por até 30 anos. O micro-organismo se espalha rapidamente pelo solo e, se a planta cometida não for arrancada, pode condenar todo o plantio. Por isso, é preciso fazer inspeções regularmente. O desafio é conseguir olhar planta por planta em milhares de hectares. Mas um projeto inovador, usando a tecnologia, trouxe a solução. Antes, o monitoramento era feito de forma manual, mas como não era possível percorrer toda a plantação, a análise era feita apenas por amostragem, ou seja, em um trecho. E mesmo assim, levava horas. Hoje, com o drone, é possível mapear toda a área com 100% de precisão em até 30 minutos. Atualmente, com essa tecnologia, o drone, a gente consegue otimizar o processo. Eu consigo chegar até a área e ter uma visão superior, e consigo visualizar de forma mais fácil, mais precisa e mais rápida, se tem ou não o foco daquela doença. A iniciativa surgiu da SIDASC, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, com o objetivo de aprimorar o monitoramento e controle de doenças em vegetais em todo o estado, garantindo assim a segurança alimentar. O tempo é crucial para a gente poder identificar, ou seja, a planta ou o animal que está doente, e fazer a contenção. E com o drone, a gente agiliza cerca de dias, utilizando essa ferramenta tecnológica. As imagens aéreas permitem identificar variações de cor que podem indicar que os vegetais foram atingidos por alguma praga. A área plantada é sobrevoada com o drone, registrando imagens em diferentes altitudes, que serão usadas para compor uma representação em três dimensões. Através do contraste das cores, é possível identificar a coloração mais próxima do real das plantas, que estão sadias e doentes. Principalmente para quem está a campo, traz muita satisfação, por muitas vezes a gente buscar soluções para resolver os problemas a campo e trazer sanidade ao produtor, que é o nosso objetivo. E às vezes, popularmente falando, falta perna, literalmente. E agora pelo ar, eu acho que pode ser uma das soluções para que a gente aumente essa excelência em sanidade no estado. Com uma produção anual de 150 mil toneladas, Luiz Alves é a segunda maior produtora de banana do estado. São cerca de 450 produtores. O município foi pioneiro em receber o projeto no monitoramento de pragas em bananas. Para eles, a novidade tem sido uma grande aliada. É mais uma ferramenta que está vindo para ajudar o produtor. Obrigada. 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 Obrigada.